E o engavetamento com 15 veículos deixou 5 pessoas feridas num trecho urbano da rodovia Raposo Tavares em Presidente Prudente. O agente foi ontem à noite. Chovia no momento das batidas, como a gente pode ver aí nas imagens enviadas por telespectadores. Segundo a polícia rodoviária, o engavetamento se formou após a queda de um motociclista. A polícia orienta para que os motoristas redobrem a atenção em horários de pico e é bom sempre manter a distância de segurança do veículo da frente.